Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um programa Gritos da Alma e do Corpo. Estamos quase no final da nossa primeira temporada, então tem vários programas. Se você não assistiu a sequência dos programas, está disponível na nossa playlist. Então você deve já divulgar, compartilhar esse programa que vai falar hoje sobre algo muito interessante que não tem ninguém que possa escapar. É a condição mais vital do ser humano. Ai, eu estou ficando com sono, né? É, mas antes do sono ainda tem a respiração. Então você vai mergulhar hoje nesse tema da respiração, do sono, do quanto isso é importante para o nosso equilíbrio físico, mas também emocional. Então por que o sono e a respiração são importantes, não é? Mas antes de chegar nesse tema, eu sou irmã Miriam, sou psicóloga, sou formada também em neurociências e também temos a nossa querida doutora Diana, que também é psicóloga e vai partilhar um pouco dos seus conhecimentos. Talvez você não saiba, mas eu não sou psicóloga, sou nutricionista, tenho experiência com a área clínica e hospitalar e graças a Deus posso partilhar com vocês um pouco daquilo que nos toca nesse sentido da saúde. Então Isias, nos explica mais um pouco o que é isso, o sono e a respiração. Olha irmã, antes de falar do sono, acho que é importante começar pela respiração. E quais são os problemas mais, que mais acometem a população? A gente sabe que é impossível viver sem respirar. É a condição mais básica do ser humano. Com certeza. Quando o ser humano nasce, quando o parto acontece, a criança solta um lápigar. O lápigar é o primeiro choro e esse choro ocorre porque a criança sente uma dor quando o oxigênio invade naturalmente pelas vias respiratórias do seu pulmão. Então como que a criança respira dentro da barriga da mãe? Ela respira pelo oxigênio, que é passado pelo cordão umbilical. Mas no momento em que ela nasce, o cordão é cortado e ela tem que respirar sozinha. Então é uma invasão de oxigênio nesse grande órgão, nesse órgão que parece dois balões, que são os nossos pulmões, e eles começam a receber o oxigênio para realizar as trocas gasosas. Então todo mundo já sabe, você inspira oxigênio e expira o gás carbônico, que é o produto das nossas células. E todas as pessoas já passaram por algum problema respiratório, tosse, asma, bronquite, uma série de problemas, dores no peito, coriza, né? Tudo isso que passa pelo trato respiratório que afeta milhões de pessoas. No mundo, perdão, no Brasil, aproximadamente 20 milhões de pessoas sofrem de problemas de asma. E o número de pessoas que têm doenças pulmonares, que a gente chama DPOC, que a doença pulmonar obstrutiva crônica é a quarta causa de morte no mundo, e a principal causa dessa doença é o tabagismo, é o cigarro, é a nicotina. Então nós estamos cercados de pessoas com diversos problemas respiratórios. Então, realmente, a respiração é essencial e por isso é muito também danificada, não é? Porque, sendo a respiração, ela é muito suscetível a esses tipos de doenças, mas também a nível da poluição do ar, não é? Porque o nosso ambiente também é muito poluído. Mas também é interessante que nos registros históricos e filosóficos, o sono está muito associado também à morte e à respiração à vida. Então, é interessante juntarmos esses dois conceitos, porque o sono, a nível psicológico, um bom sono vai, na verdade, refletir vida. E uma boa respiração vai fazer com que essa pessoa reaja na vida, porque não é só viver, nem só respirar. O saber respirar nos faz saber reagir diante das várias situações psicológicas e diversas. Então, por isso é que vai ser muito importante vocês verem alguns dos sintomas e algumas das vertentes do sono e da respiração. Eu posso dizer que no sono, um bom sono é útil, porque uma pessoa que não descansa é uma pessoa muito suscetível e vulnerável a todas as doenças psicológicas e psiquiátricas. Seja doenças psicóticas, seja doenças neuróticas, como a depressão, a ansiedade, a bipolaridade. Se uma pessoa não dorme bem, registre isso bem. Se uma pessoa não dorme bem, com certeza que ela vai ter sintomas daquilo que é a sua doença ou a sua tendência, ok? Que é psicopatológica. Então, por exemplo, se eu estou em tendência depressiva e eu não durmo bem, o sintoma se agrava. Se eu estou em tendência à ansiedade, mesmo sem ter crise de ansiedade, se eu não durmo bem, o sintoma se agrava. Exatamente. Ou então vai surgir uma crise de ansiedade e eu vou precisar de ir ao psiquiatra, porque não dormi bem. E a insônia é consequência da ansiedade e da depressão, e a depressão e a ansiedade vão piorar as situações de insônia. E é o mal do século, irmã. A senhora sabia que 73 milhões de brasileiros relatam distúrbios relacionados ao sono. 73 milhões? 73 milhões. Isso significa que mais um quarto da população sofre de algum momento, de algum distúrbio do sono. Por isso é importante saber o quanto vale a pena respirar profundamente para também ter um sono profundo, um sono restaurador. E o sono e a respiração estão completamente interligados. E é importante falar que, para a respiração, na vida espiritual, irmã, nós somos chamados a ser homens profundos, avançar para as águas mais profundas. E na respiração profunda, eu tenho uma série de benefícios clínicos. Mas se eu tenho uma respiração superficial, se eu não respiro na totalidade da minha capacidade pulmonar, eu tenho uma série de limitações físicas. Por isso é importante, nesse programa, acompanhar até o final a oficina da fisioterapia com a nossa irmã de comunidade, e acompanhar esse vídeo da doutora Diana, que vai esclarecer. Está divulgando a surpresa, viu? Isso aí já deu aqui uma pitada. Mas só ainda para falar um pouquinho da insônia, e que afeta esse número enorme de pessoas, ela é um distúrbio caracterizado pela dificuldade de dormir. Mas também não é apenas por dormir ou não, mas afeta a qualidade do sono. Eu posso até ter uma quantidade significativa de horas de sono, mas se eu acordo várias vezes, se eu tenho problemas para respirar, se esse processo de dormir, de descanso, não me faz acordar bem disposto, significa que eu tenho um distúrbio do sono. Então não é só a quantidade das horas que eu durmo, mas é a qualidade com que eu durmo, que tem que ser de verdade restauradora, porque é um processo em que, enquanto eu durmo, o meu corpo se refaz de modo hormonal, fisiológico, as minhas células se renovam, e isso tudo garante uma boa saúde mental. Sem dúvida. E é o seguinte, tanto o sono é essencial no seu equilíbrio, como, por exemplo, a hipersônia não é boa. Então por que o sono é associado um pouco à morte? Porque a depressão, por exemplo, quando a pessoa está deprimida, ela dorme muito. Normalmente as pessoas depressivas podem ter duas reações, ou tem insônia, ou tem hipersônia. Normalmente tem hipersônia. As pessoas dormem, dormem, dormem para não querer existir, para querer apagar a vida, porque a pessoa que quer dormir muito é uma pessoa que não quer viver. É uma pessoa que não quer encarar a realidade. É uma pessoa que quer desligar. Então por isso o sono é muito associado, o hipersônia, por exemplo, as pessoas que estão sempre com sono, se não tiver nenhum problema neurológico, porque tem outros problemas neurológicos, isso é à parte, se não tiver nenhum problema neurológico, nível cerebral, é porque a pessoa está com um espírito de morte que não é bom. O excesso de sono. Então nós temos que dormir bem, não com falta, mas com um sono produtivo, e um sono equilibrante com o número de horas específico. Qual é o número de horas, Isêas? Olha, varia de faixa etária para cada faixa etária. O adolescente tem uma necessidade maior de dormir, a criança tem uma necessidade também maior, o adulto tem uma necessidade um pouquinho mais equilibrada. Eu vou falar isso depois do vídeo da doutora Giana, para você entender quanto cada faixa etária precisa dormir por dia, para garantir uma boa qualidade de vida. Então vamos ver esse vídeo da doutora Giana, falando um pouco desses problemas de sono, distúrbios de sono mais famosos, e também o que a respiração pode ter no impacto na saúde mental. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre a importância do sono para a saúde mental. Vamos iniciar então por conceituar esse sono. Então o que é o sono? O sono é um processo biológico natural, em que vai ocorrer uma diminuição desse estado de consciência e das atividades corporais, e está dividido em dois estágios, que é o sono não-REM e o sono-REM, e cada um desses estágios com características diferentes. Então, continuando falando sobre os estágios do sono, a gente vai chamar a primeira etapa da etapa do adormecimento. Quando você está ali pegando naquele sono, isso pode durar até 15 minutos, essa transição entre estar acordado e ir dormindo, e nesse momento vai haver um relaxamento dos músculos e a respiração vai ficando mais leve. Então a gente passa para uma etapa seguinte, que é o segundo estágio, em que o sono é mais leve. Há uma desconexão do cérebro com os estímulos externos, como barulho, toque, e a temperatura e o ritmo cardíaco também tem uma alteração, a respiração também ela diminui, e a pessoa se aproxima do sono profundo, ela começa a se aproximar desse sono profundo. O terceiro estágio, nesse terceiro estágio, o corpo já começa a entrar num sono mais profundo, é onde a atividade cerebral realmente está diminuída. E aí então vamos chegar na quarta fase do sono, que é o estágio do sono profundo, no qual o corpo repõe realmente as energias do desgaste diário, o organismo libera os hormônios ligados ao crescimento, e ele começa a executar o processo de recuperação das células e dos órgãos. Então esse estágio desse sono profundo, que é entrar nesse estágio de sono profundo, ele é extremamente importante, principalmente para as crianças que estão nessa fase de crescimento, porque é ali onde está sendo liberado esse hormônio, que vai ajudar no desenvolvimento e crescimento desse sujeito. Então após esse quarto estágio, que a gente falou desse sono mais profundo, a gente vai entrar então nesse sono REM. E aí o que seria esse sono REM? É o momento em que a atividade cerebral, ela volta a acelerar, e a se tornar um pouco mais intensa, e se assemelha ao estado em que a gente está acordado, e vai ser nessa fase que acontecem os sonhos, a fixação da memória, e o descanso profundo. É onde o teu corpo realmente descansa. E é essencial para a recuperação da energia física, para você acordar disposto, as fases do sono, elas vão se alterando ao longo da noite. Então todas essas fases que a gente falou aqui, elas vão se alterando ao longo da noite, durante o período que você dorme. Então depois de você estar nessa fase REM, o corpo ele volta novamente para a fase 1, repete todas as fases, até voltar à fase REM novamente. Então ele vai fazendo esse ciclo, o sono vai fazendo esse ciclo, ele vai repetindo ao longo da noite todo esse ciclo. E cada vez esse estado REM, ele aumenta o seu tempo de estado REM do sono, que é onde o seu corpo realmente vai se recuperar e você vai acordar disposto, descansado. Então como que eu posso saber que eu tenho um sono de qualidade ou não? Então assim, se você acorda revigorado, sem cansaço, isso é um bom indicativo de que a sua noite estão sendo reparadoras. O seu sono está sendo um sono reparador. É importante ressaltar que a qualidade do sono, ela não necessariamente está ligada somente à quantidade de horas dormidas. Então assim, a média de horas de sono para um adulto, ela varia entre 7 e 9 horas. Porém, o mais importante é como você se sente ao longo do dia seguinte. para saber se durante esse sono você conseguiu realmente entrar nessa fase em que o sono é reparador para o seu organismo, para o seu corpo e para a sua mente. Se você dorme 10 horas, por exemplo, mas acorda cansado, sem energia, passa o dia todo sonolento, isso é sinal de que o seu sono não está correto. Então está acontecendo alguma coisa aí durante essa noite, por mais que você tenha um longo período de sono, mas que não está sendo um sono reparador. E por um outro lado, a gente tem pessoas que elas dormem 5 horas por noite, por exemplo, mas ela acorda muito bem disposta no dia seguinte, e então essa quantidade de horas ela pode ser considerada normal para esse sujeito. Por isso que a gente não avalia a qualidade do sono somente pelas horas dormidas. Então outros fatores, eles também podem indicar se o seu sono é reparador ou não. Então se você começa a apresentar uma dificuldade de concentração, memória, diminuição da libido, dores no corpo, tudo isso podem ser sinais de que você não está tendo um sono reparador, que você não tem um sono de qualidade. E, gente, cada vez mais nós ouvimos pessoas reclamando que não conseguem dormir bem. E isso não é um exagero. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 75% dos brasileiros apresentam queixas do sono. Eles apresentam alguma dificuldade relacionada ao sono. Em geral, essas pessoas dormem menos do que o corpo pede e isso acaba tendo suas consequências. como desenvolvimento da obesidade, diabetes, hipertensão arterial, AVC, doenças cardíacas. Tudo isso pode também ser em decorrência de um sono não reparador, de um sono de baixa qualidade. Começa a ocorrer também desgastes cognitivos, dificuldade de memorização, atenção, concentração. o aprendizado começa a ficar prejudicado, né? Lembra que a gente tem a fixação também do aprendizado durante esse estágio do sono? Tá? Então, assim, são muitas as consequências que um sono não reparador ele pode trazer, né? E aí façamos a experiência. Por exemplo, após 18 horas que você fique acordado direto, 18 horas, você vai perceber que as suas funções cognitivas, a sua velocidade de raciocínio, de pensamento, a sua memória, a sua capacidade de concentrar, ela começa a ser alterada. Você começa a ter uma perda significativa ali, né? Então, isso mostra o quanto o sono ele é importante para muitas das nossas funções cognitivas, como também para o nosso organismo, né? Vamos falar um pouquinho também sobre alguns distúrbios do sono, né? Então, nós temos alguns distúrbios classificados, né? Enquanto o distúrbio, de acordo com o manual de doenças mentais, né? O manual diagnóstico. E aí, dentre eles, nós temos a insônia, né? Que é o distúrbio do sono mais frequente, mais comum. E ele pode ser caracterizado por essa dificuldade em iniciar o sono, a dificuldade em manter o sono. Então, a insônia não é somente aquela pessoa que não consegue dormir no horário correto, tem dificuldade para iniciar o sono e aí fica madrugada adentro, né? Mas também pode ser considerada insônia aquela pessoa que ela pega no sono facilmente, mas ela desperta no meio da noite e ela não consegue mais dormir, tá? Despertar cedo demais, né? Uma hora bem antes do que seria necessário, tá? Então, tudo isso pode ser também considerado classificado como insônia. Temos também a apneia do sono, que ela é uma perturbação da respiração em que vai ocorrer uma interrupção do fluxo respiratório devido a um colapso que esse sujeito tem nas vias aéreas. Isso pode durar em torno de 10 segundos ou mais, tá? E isso vai perturbando o sono desse sujeito, porque ele falta aquele ar e aí ele volta, né? Buscando aquela respiração. Inclusive, a apneia do sono é um distúrbio que ele tem, ele atinge muitas pessoas e ele precisa ser muito bem observado, viu, gente? Porque ele pode trazer vários prejuízos para esse sujeito, tá? O bruxismo também, que é caracterizado por aquele ranger de dentes, né? É um distúrbio do movimento caracterizado pelo ato inconsciente de ranger, apertar os dentes de forma involuntária e que vai causar complicações desagradáveis, como alterações dentárias, dores de cabeça, né? Dores na mandíbula, além de todo aquele outro prejuízo também que envolve essa questão de um sono não reparador. Nós temos também um distúrbio chamado de narcolepsia. A narcolepsia, ela é um transtorno crônico do sono caracterizado por ataques repentinos de sono, né? Em que a pessoa, ela pode dormir em qualquer lugar e a qualquer hora do dia. De repente, ela sente um sono muito, muito pesado que ela não consegue controlar e ela adormece, né? Então, as pessoas acometidas por esse distúrbio, elas têm muitas dificuldades no seu dia a dia em manter algumas rotinas, inclusive não é aconselhável algumas atividades, né? Como dirigir ou algumas atividades que exigem muita concentração, tá? Porque esse sono, ele pode durar ali alguns minutos e isso ocorre algumas vezes durante o dia, tá? Nós temos também um outro distúrbio que se chama síndrome das pernas inquietas, né? Então, esse é um distúrbio do sono. Os sintomas dessa síndrome das pernas inquietas, elas começam ainda no estado de vigília, antes desse sujeito dormir, né? E provoca muito desconforto nas pernas e às vezes até nos braços também. Então, esse incômodo, ele pode se manifestar de várias formas, como uma dor, um aperto nos membros inferiores, uma agitação, uma sensação de que a perna está sendo beliscada, né? E a pessoa, ela só sente alívio quando ela movimenta as pernas, sabe? Aquela sensação de uma perna super fadigada e aí aquele sujeito fica mexendo as pernas a noite toda ali na cama e isso vai atrapalhar o sono desse sujeito, tá? Então, ela é uma síndrome que ela está ligada ao distúrbio, né? Relacionada a alterações no sistema dopaminérgico, tá? E, mas é classificado enquanto uma síndrome, um distúrbio do sono, tá? Temos também o sonambulismo, né? Esse distúrbio é classificado como uma parasonia, ou seja, ele faz parte de um grupo de problemas do sono que provocam comportamentos não desejados e desagradáveis ao dormir, né? Durante o sono ou ao despertar. Então, o sonambulismo, embora ele esteja mais presente na infância, mas ele também pode acontecer na vida adulta, tá? Temos também o terror noturno, ele geralmente acontece na primeira infância, o terror noturno, né? Esse distúrbio do sono. Quando a criança ela desperta rapidamente ou ela está na transição do sono profundo para o sono mais leve, ela passa por um estresse muito grande. Então, isso não é um pesadelo, gente, é diferente de você ter um pesadelo, né? Então, a criança, ela geralmente começa a chorar, a gritar, ela faz uma expressão de pavor, mas ela não está acordada, mesmo que às vezes ela esteja com os olhos abertos, né? com uma respiração ofegante, mas ela não está acordada, tá? E não é considerado, não é um pesadelo, é o terror noturno, né? Que é esse distúrbio do sono. Essa criança, ela tem uma liberação que a gente vai chamar de autonômica, né? Ela fica com o coraçãozinho acelerado, suando frio, com ataques de terror mesmo, tá? Então, como muitas vezes as crianças, elas abrem os olhos, os pais acham que ela está acordada, mas não estão, porque o terror noturno, ele vai acontecer, né? Enquanto parte desse organismo, ele está em estado de sono profundo, na verdade, tá? Então, esses são alguns dos distúrbios do sono, né? Que eu citei pra vocês. e aí nós temos também algumas formas da gente melhorar esse sono. Hoje tem um, né? E aí se você pesquisar aí na internet, você vai verificar que tem uma coisa chamada higiene do sono, que são algumas dicas de como você vai melhorar esse seu sono, como que você vai praticar a higiene do seu sono, né? E isso se trata de quê? De uma mudança de hábitos, tá? Em que você vai adotar hábitos mais saudáveis, você vai cuidar também desse ambiente no qual você dorme, pra que isso possa propiciar você um sono melhor, né? Então, quando chegar a hora de dormir, o sono simplesmente ele não aparece, né? E aí é preciso você identificar quais são os comportamentos que estão prejudicando esse seu sono. E aí algumas mudanças, elas são importantes, como você estabelecer um horário pra dormir, você precisa ter um horário sucesso, você precisa ter uma rotina de sono, né? Então, colocar esse sono como prioridade, dando muita importância a ele. Evitar alimentos estimulantes durante a próxima hora de dormir, praticar exercício físico mais na hora certa, é importante que você faça essa prática de exercício físico durante o dia mesmo, né? Porque o corpo, ele vai produzir endorfina, né? E essa substância, ela é responsável por essa sensação de bem-estar e ela ajuda, vai te ajudar a ter um sono mais tranquilo durante a noite, tá? fugir da cama durante o dia, procurar não dormir, já que você tem uma dificuldade de dormir à noite, tá? Porque o teu cérebro, ele aprende muito fácil esses padrões, né? Deixar as telas fora do quarto, isso é imprescindível pra quem tem essa dificuldade do sono, né? E também, gente, há estudos que dizem que a luz do dia, ela também ajuda você pegar sol durante um dia, né? Um horário do teu dia, isso vai ajudar também a regular o teu sono, tá? Então, é só dizer pra vocês o quanto o sono é importante e o quanto ele também pode ser prejudicial se não for, né? Cuidado, se não estivermos atentos, né? É um processo biológico natural, mas que a gente precisa estar atento, cuidar e ter algumas práticas que nos ajudem a tornar esse sono mais saudável. Tenham todos uma boa noite e um bom programa. Então, agradecemos à doutora Diana por todo esse conteúdo, é muito importante, né? Sabermos os distúrbios do sono, o que é que nos envolve, o que é que pode impactar uma pessoa, eu acho que às vezes você deve se reconhecer em alguns distúrbios desse sono, há muitas pessoas que têm a bendita apneia do sono. Exatamente, muito obrigada. Então, pessoas que têm registros de sono muito diferentes e olhem, se tiver dificuldades no sono, não é tanto um psiquiatra que vocês devem procurar, é um neurologista, ok? Para fazer mesmo um EG, electroencefalograma, nível de neurociências, as ondas elétricas é que vão mostrar o registro do sono de uma pessoa, né? Então, tem todos os testes, uma bateria de testes para saber se você realmente tem problemas de sono, tá bom? Um dos problemas mais incidentes é a narcolepsia, que a pessoa, é um problema neurológico das ondas elétricas cerebrais, por tudo é regulado pelo nosso cérebro, não é? Então, a pessoa, ela está andando, está ativa e de repente dorme. Ela não desmaia, é diferente. Um desmaio tem tudo, uma baixa tensão, né? Ela não desmaia, ela dorme. Ela está andando, dorme. Ela está cozinhando, dorme. Ela está falando com uma pessoa, um assunto muito interessante, dorme. Não é aquelas pessoas que não gostam do conteúdo que está sendo escutado, tá? Não é aquelas pessoas que acham chato e vão adormecendo, não. Isso não é narcolepsia, você não se identifica nisso, tá? Não é nenhuma doença aí. Mas, são as pessoas que aumentem o distúrbio, elas estão fazendo coisas ativas, mas elas dormem. Então, esse, por exemplo, esse distúrbio de sono é raríssimo e algumas pessoas têm, então tem que ser verificado por um neurologista. Mas agora, eu quero fazer um teste. Um teste, não, uma explicação, uma analogia que vocês quiserem chamar, não é? Então, eu vou aqui encender uma vela e eu quero vos mostrar o que é que é, eu gostei muito daquilo que o Isaías falou da respiração superficial e profunda. Vamos imaginar que esta chama é aquilo que devora o interior mental da pessoa, todas as inquietações, as preocupações, tudo que é agitado na pessoa, tudo que não é bom. Se uma pessoa começar a respirar na maneira superficial, vamos ver aqui, se apaga. Estão vendo? Se a pessoa respirar de maneira superficial, o ar não sai. Isso acontece muito. A expiração tem que ser profunda, tem que ser... mas, por exemplo, se eu respirar bem, já apaga. As inquietações, as preocupações, tudo que era agitação, porque a respiração foi profunda. Mas, se vocês puderam ver, quando a respiração é superficial, é ficar metade, não vai apagar a chama, vai atiçá-la. Nós sabemos que o fogo pode apagar, como pode atiçar a chama. Então, nesse sentido, é igual a nós. Se nós respirarmos muito aceleradamente, sem ser com profundidade, nós vamos começar a deixar com as emoções, as inquietações, as preocupações nos devorem. E é nesse sentido, por que nós respiramos mal? Porque a nossa sociedade, ela é hiperativa. A nossa sociedade é um corre-corre rápido. A pessoa não sabe respirar, porque ela está num corre-corre. Ela não sabe meditar, ela não sabe rezar. E eu vou dizer aqui uma dica. As pessoas que sabem rezar, sabem respirar. Porque uma pessoa que sabe contemplar Deus, ela está numa paz. E a paz nos faz respirar até o profundo. Por isso, eu gostei muito que o Nisejo falou, a profundidade da vida espiritual vai refletir também no teu corpo, a maneira como você respira profundamente. mas se você for superficial, agitado, agitado, um pouco como Marta, tudo inquieto com muitas coisas e esquece a melhor parte. Mas se você for inquieto, não é uma pessoa que reza, não é uma pessoa que está só com os problemas, com a vida terrena, ela vai deixar que o fogo aumenta ainda mais. Porque o vento pode aumentar o fogo, mas quando o vento é profundo, o vento apaga o fogo. Olha, irmão, muito obrigado. Essa dinâmica, ela explica exatamente o processo que acontece no nosso corpo. Quando nós respiramos de modo profundo, isso vai refletir algo de muito positivo. Primeiro, porque a respiração, como eu falei, é a base da oxigenação celular. Quando nós respiramos, nós enviamos oxigênio para todas as células e sem oxigênio as células morrem. E as principais células do nosso organismo que precisam de modo absoluto de oxigênio constantemente são as células nervosas do sistema cerebral. Então, o nosso cérebro, ele depende de oxigênio de modo intenso. Porque se ocorre alguma obstrução por algum processo de trombose ou um acidente vascular cerebral, a falta de oxigenação faz com que as células morram. E isso gera uma hipóxia. E a hipóxia gera morte. Pode não necessariamente gerar uma morte imediata, mas pode causar um prejuízo para áreas cerebrais. Por isso é que algumas pessoas, quando tem um AVC, um acidente vascular cerebral, elas têm áreas comprometidas do cérebro que sofrem pela morte por falta de oxigênio e comprometem movimentação, paralisam a parte do corpo. Você já deve ter escutado muitas vezes relatos de pessoas com AVC. Ah, teve uma paralisia facial. Ah, teve uma paralisia do membro do... da área lateral direita ou área esquerda. Enfim, isso depende da área afetada pela falta de oxigenação. Só que isso reflete também em todo o nosso corpo, principalmente a nível do coração. São duas máquinas. O pulmão que bombeia o oxigênio para o corpo que depende de uma outra bomba que é a bomba cardíaca. Então, respiração e coração também estão completamente interligadas. Se você respira bem, teu coração funcionará bem. Se você respira mal, você também tem maior chance de desenvolver problemas cardiovasculares. Exatamente. E eu queria dizer algo interessante, que quando a respiração é superficial, a quantidade de oxigênio que eu mando para as células também é menor. Por isso é que nós precisamos respirar profundamente e de modo lento, onde eu consiga inspirar na capacidade máxima e expirar na capacidade máxima. Porque se a minha célula não recebe a quantidade de oxigênio necessária, ela vai trabalhar numa proporção menor. E aí o meu corpo fica mais lento, mais cansado, eu tenho mais fadiga, eu tenho mais fraqueza, eu tenho mais moleza, tudo por conta da respiração. Talvez uma pessoa que tenha aquela famosa preguiça é porque ela respira mal. Então olha, primeira coisa, faz a pessoa respirar bem para que o oxigênio e a energia cheguem a todas as áreas do corpo, para que ele possa desenvolver. Por isso é que quem faz atividade física tem mais energia e mais disposição. Porque o pulmão trabalha bem, o coração trabalha bem e todo o corpo reage bem à oxigenação. Por isso nós não podemos ser sedentários. Então a partir de hoje você pode fazer um compromisso de deixar o sedentarismo, aprender a subir as escadas sem escada rolante, aprender a caminhar sem necessariamente pegar um carro para ir na padaria, aproveitar as oportunidades de tornar o teu corpo ativo, mas também de respirar. As pessoas que respiram bem, elas devem respirar em respirações profundas de 10 vezes por minuto. Pessoas que respiram mal, respiram 17 vezes por minuto. Então quanto mais rápido eu respiro sem aproveitar a capacidade máxima pulmonar, mais prejuízos eu tenho. E olha o que acontece, quanto mais eu respiro, mais eu produzo GABA. E o GABA é um neurotransmissor que nos ajuda a pacificar. Então se você conhece alguém ansioso e estressado, o primeiro remédio não é um psicotrópico, é a respiração. Você deve permitir que a pessoa respire para se acalmar. Porque quando eu respiro, eu estimulo a produção desse neurotransmissor chamado GABA e ele inibe a excitação do sistema nervoso e faz com que a pessoa desative funções cerebrais que estão de modo exageradamente funcionando. E isso já causa o estresse. Então respirar já alivia a pessoa. Quando alguém está tendo um problema de saúde muito agitado, a primeira coisa que o profissional de saúde deve fazer é dizer respira, calma. Inspira, conta até 10, até 4, até 5. Expira. Então faz a pessoa parar, acalmar. Isso já faz com que ela se acalme, já diminui a tensão, a ansiedade. Isso é muito importante. Então a partir da respiração eu já promovo o tratamento da ansiedade. E eu queria complementar só porque isso é parte da psicologia, né? Porque a terapia que faz isso é a terapia comportamental, ok? É um comportamento de respiração. Tem a TCC que é a terapia cognitivo-comportamental e tem também só a terapia comportamental. Tanto a TCC como a terapia comportamental eles utilizam muito exercícios respiratórios exatamente para isso. Tanto para pessoas que têm fobias, pessoas que têm depressão ou pessoas que têm ataques de pânico ou também ansiedade generalizada. Então são técnicas profundamente físicas, que é um físico, é o comportamento da pessoa, mas que atinge diretamente o nosso psicológico. Então, eu também queria fazer só aqui um ponto que muitas religiões, eu falo assim, por exemplo, o budismo, o yoga, o yoga faz parte dessa corrente budista. Atenção, eu acho que é muito importante vocês saberem isso. Yoga não é só um exercício físico da academia, ok? Yoga faz parte de uma religião. Então tem, eu acho que as pessoas às vezes vão para o yoga e pensam que é uma coisa separada só de exercício. Se você quiser fazer exercício de respiração, você pode fazer à parte, não precisa de fazer yoga, nem sempre o yoga tem também uma sensibilidade espiritual e religiosa. Se você decide essa religião, ok, tudo bom, mas se um católico se diz católico e fizer yoga, é um pouco estranho, porque realmente o yoga é uma dimensão espiritual, ou seja, é como se você quiser escolher outra religião. Então, se é budista, ok, é budista, faz os seus exercícios, mas se é católico não tem muito associado. Porque o yoga, por que a pessoa se sente muito bem? O yoga trabalha muito a respiração. Por exemplo, quando fala que é o mesmo sons, a maneira da respiração de inspirar e expirar, relaxa todo o corpo. E por isso é que faz chegar aquela parte do mantra, tudo o que exercita. O yoga trabalha muito, usa muito a questão da respiração, ok? Por exemplo, já a parte cristã, pela adoração e contemplação eucarística, trabalha não somente a parte da respiração, porque você está em paz, está em silêncio, deve ser em silêncio também, os momentos da oração, mas também você tem que contemplar e focar. Então, tudo trabalha nas nossas dimensões psicológicas, mas só ter atenção. Se você quiser trabalhar a respiração, não precisa necessariamente fazer yoga para trabalhar a respiração. Então, é muito importante falar esses apontamentos que a irmã nos trouxe. E para complementar, só vou listar aqui quais são todos os benefícios de uma boa respiração que você, a partir de hoje, vai aprender a respirar melhor. A primeira coisa que ajuda a controlar o ritmo cardíaco, sobretudo pessoas que têm arritmia ou tendência, a terem processos ofegantes, que nós chamamos de braquicardia. Então, respirar ajuda a tornar o teu coração mais saudável. Já falamos que de modo neuroendócrino, diminui a ansiedade e diminui também os sintomas de depressão. Auxilia na manutenção da pressão arterial, porque faz com que o teu sangue seja bombeado de modo ordenado e você alcança todas as células para funcionarem bem. Reduz a tensão muscular, você relaxa. O GABA é um hormônio neutralizante, então você alivia até dores musculares se você aprende a respirar melhor. Melhora a concentração, porque o teu cérebro vai estar bem oxigenado e você vai poder ter foco para estudar, para trabalhar. Reduz a fadiga, como eu já mencionei. Favorece a circulação, melhora a postura e, consequentemente, faz com que você tenha até melhor índice de cognição. Você se torna mais inteligente e melhora, inclusive... Ah, todo mundo também vai respirar bem. Inclusive a tua memória, porque quanto melhor eu trato o meu cérebro com circulação sanguínea e oxigenação, melhor o meu cérebro funciona. Então, respirar bem, fazendo atividade física, aprendendo a adorar Jesus, respirando profundamente, meditando a palavra de Deus, num ambiente tranquilo, saindo dos barulhos, saindo dos excessos, tudo isso é muito favorável à tua saúde física e, como nós falamos, relaciona com a saúde psicológica e também espiritual. Então, eu acho que agora é o nosso tempo para as perguntas, não é, Isaías? Exatamente. Então, vamos convidar a nossa querida, maravilhosa, repórter dos Cimentos do Verbo, a Laís. Olá, boa noite. Boa noite, Isaías. Boa noite, Mamília. Boa noite a cada um que nos assiste. Bom, e nesse tema, né, sobre sono, sobre respiração, a minha dúvida, eu vou perguntar primeiro para o Isaías, né? Que tipo de alimentos podem nos ajudar a dormir bem? Isso é muito bom. Olha, Laís, eu vou responder duas perguntas em uma só. Primeiro, eu vou falar sobre a questão de quantas horas cada pessoa deve dormir em relação à faixa etária e depois eu vou mencionar em relação à alimentação. Então, a primeira coisa, um bebê, ele precisa de verdade dormir muito, porque o tempo de um bebê e o tempo de um adulto, eles não são equiparáveis. O bebê, ele tem uma dimensão de atividade de crescimento, metabolismo muito acelerado. Então, ele precisa repousar para o corpo desenvolver. Então, o bebê, ele pode dormir de 11 a 17 horas por dia. Então, deixa ele bem tranquilinho. Depois, a criança, a partir dos 3 aos 10 anos, o ideal é que ela durma pelo menos 10 horas por noite. Então, é aquela criança que você tem que botar para dormir mais cedo, não se preocupe em acordar, porque ela ainda não está na fase escolar. E mesmo na fase escolar, eu preciso preservar que ela possa dormir o tempo necessário. Agora, olha só, um adolescente, biologicamente, entre 12 e 18 anos, ele precisa de no mínimo 9 horas de sono. Então, ele deve dormir um pouquinho a mais, mas não significa que você vai deixar ele amanhã inteira acordado, perdão, dormindo, porque isso já não é mais saudável. É só um pouquinho a mais que o adolescente precisa, porque durante o sono, o hormônio do crescimento, ele é produzido e liberado. Então, quanto mais a criança dorme adequadamente, maior, mais ela desenvolve o potencial de crescimento. Uma criança que tem uma infância traumática, que não tem possibilidade de paz no ambiente familiar, de dormir adequadamente, ela compromete até o crescimento. Crescimento físico até, né? Crescimento físico, é o que eu me refiro. Depois, o adulto, o ideal é que ele dorme entre 7 a 8 horas de sono por dia. 7 a 8 horas, tá? Um terço do nosso dia deve ser reparando o nosso corpo através do descanso. E o idoso, ele, a partir dos 65 anos, ele deve dormir pelo menos de 6 a 7 horas por dia. Por isso, também é muito comum o idoso que sempre acorda muito cedo, dorme muito cedo, porque o organismo dele já se adaptou e já não tem uma necessidade tão grande. Ele já está mais desperto para a vida. E é muito importante ter o padrão do sono regular, né? Exatamente. Não é dormir muito, dormir pouco, dormir muito, dormir pouco, né? Então, Laís, você me perguntava sobre a alimentação para ter um bom sono. Então, é importante que você não coma exageradamente logo que você vai dormir, porque o teu estômago vai trabalhar e vai gerar um desconforto, porque vai exigir muita energia e é o momento que o teu corpo deve repousar. E se ele estiver trabalhando, você vai ficar inquieto, você não vai conseguir ter um sono restaurador, porque não é a hora de digerir, é a hora de repousar. E da mesma forma, se você não se alimenta bem, se você dorme com muita fome, você vai ser muito incomodado por essa necessidade de comida. Isso pode fazer você acordar várias vezes durante a noite, assaltar a geladeira. Então, coma uma refeição leve, pelo menos uma hora antes de dormir, duas horas. Nada muito pesado, muito gorduroso, porque isso compromete a qualidade do sono. Também é importante não exceder na quantidade de líquidos, porque senão você vai acordar várias vezes para ir no banheiro. É importante também você evitar alimentos que tenham cafeína, porque a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. Então, refrigerante, que é uma bebida gasosa com cafeína, café em excesso, chocolates ou chás que tenham cafeína, não é positivo. E, ao contrário, você deve ingerir chás que são mais calmantes ou um copo de leite porno. Camomila. E outras dicas a gente deu no programa da ansiedade, para você aprender um pouco mais sobre a alimentação. Até o suco de maracujá, né? O suco de maracujá tem uma propriedade funcional que é calmante, é relaxante, você pode consumir naturalmente, como camomila, hortelã, erva doce. São chás que ajudam a ter uma boa noite de sono. São ótimas dicas, né? Na próxima vez, se vocês forem no supermercado, já sabem qual é o chá que vão comprar. E, para a irmã Miria, a dúvida que eu trago é com relação justamente a esse tempo de sono, porque muitas vezes a gente prefere trabalhar até mais tarde e prefere passar mais tempo trabalhando, ou prefere, é necessário passar mais tempo trabalhando e dormir menos. Mas esse fato de dormir menos, o que pode atrapalhar no desenvolvimento da nossa mente? As pessoas que dormem menos, elas têm, assim, quando elas vivem esse padrão regular de dormir menos, uma coisa é a pessoa dormir menos durante três dias, quatro dias, porque tem uma necessidade de fazer algo. Outra coisa é a pessoa regularmente fazer isso. Quando isso é regular, a pessoa começa a dormir só cinco horas, quatro horas, né? E a pessoa acorda cansada, ela vai criar realmente, vai se criar dentro do organismo dela sintomas de depressão, ela vai se irritar e se tornar muito agressiva. Sobretudo a irritabilidade, ela cresce muito quando a pessoa não tem sono, ok? Não tem sono não, não consegue dormir, porque a pessoa tem sono, mas não consegue dormir. E, além disso, depois a pessoa, quando nós nos habituamos do nosso organismo a dormir pouco, depois custa o organismo a dormir muito. Por exemplo, se eu habituo o meu organismo a dormir só quatro horas durante um mês, e eu já estou habituada, e eu já fico no cansaço, já estou habituada a ser irritada, já sou habituada a ter... Isso torna quase a pessoa, ela pensa que ela é assim. E depois, quando a pessoa quer dormir oito horas, ela não consegue. Então, por isso é preciso um esforço maior. Então, eu aconselho às pessoas, que já estão nesse nível de irritabilidade, já conseguem ver que estão muito irritadas e agressivas, e mesmo com o dos ânimos, porque as pessoas ficam com muito dos ânimos, quase se arrastando, não é? Eu aconselho que a pessoa realmente pare e durma. E, olhem, há uma coisa muito importante que se diz. Quando uma noite é perdida, ela não consegue ser recuperada. Exatamente. Ok? Você dorme até para poder descansar, mas você não vai recuperar as horas que perdeu. Ok? Então, sempre tem já os danos passados, e isso não vai voltar de repente atrás. Então, ter muita noção das consequências que é dormir mal. Será que vale a pena, realmente? Por exemplo, as mães têm que acordar no meio da noite para dar mamar aos filhos. É um oferecimento. Mas é bom que as mães tenham um momento à tarde, alguém que possa cuidar da criança, uma babá, alguém, para descansar. Porque as mães não vão aguentar, e elas vão ficar agressivas com o filho. Então, também temos que ter muita consciência desse equilíbrio que devemos ter. Então, é importante, só para concluir, o nosso sono e a nossa respiração, eles são responsáveis por permitir que o nosso corpo refaça esses neurotransmissores. E se eu não tenho esse repouso, seja da respiração, seja do sono, o meu corpo produz cada vez menos essas substâncias essenciais para nos deixar equilibrados. E aí, certamente, você vai ter irritação, insônia, ansiedade, falta de ânimo, cansaço, lentidão, fraqueza, preguiça. Então, espiritualmente, é um prejuízo que você não precisa ter se você tiver uma vida equilibrada. E só porque eu sou nutricionista, eu vou falar sobre isso. O excesso de peso, ele é muito importante para prejudicar a tua respiração e o teu sono. Enquanto mais você tem tecido gorduroso no teu corpo e está com IMC, próxima obesidade, mais você produz hormônios que fazem com que você tenha mais vontade de comer. E quanto mais você come, quanto mais excesso de peso você tem, maior é o prejuízo para a tua respiração. Mais dificuldade. Mais dificuldade você vai ter para respirar e se torna um ciclo onde a minha dificuldade de respirar piora o meu excesso de peso porque eu vou ter mais hormônio produzido para ter vontade de comer. E menos energia, por ter menos oxigênio. E menos energia. E a gordura não fica só na parte mais externa. Ela compromete essa região respiratória. Vai fechando o canal respiratório, você vai roncar e depois você vai desenvolver a apneia, que é essa obstrução da respiração. E esse ciclo pode ser quebrado com atividade física, alimentação correta, exercícios, respiração. Então, é importante reequilibrar a nossa vida para evitar esses problemas. Muito importante essas dicas do Isaías. Então, por favor, tome essas iniciativas, não tenha receio. Então... E buscar sempre o equilíbrio, né? Na vida física, mas também na vida espiritual, né? Muito obrigada. Obrigada, Laís. Obrigada pelas dicas. Envie também suas perguntas. Participe, coloque aí no chat para que a gente possa fazer esse programa também juntos. Muito obrigada. Obrigada, Laís. Amém. Agora, o momento mais importante, porque é a palavra de Deus que vai gerar na nossa vida esse equilíbrio. Então, nesse momento, eu te convido a pegar a tua palavra e a meditar conosco essa graça da palavra de Deus. E eu tenho aqui uma palavra muito interessante, né? Que só me saltou logo à vista que é Efésios 5 Efésios 5 do versículo 13 até o versículo 15 Efésios 5 do versículo 13 ao versículo 15 Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz pois é luz tudo o que é manifesto E é por isso que se diz Ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos que Cristo te iluminará Vê depois cuidadosamente como andais não como tolos, mas como sábios Palavra do Senhor Graças a Deus Essa palavra, ela incita a despertarmos Então, a pessoa querer dormir bem de maneira equilibrada sem exasperar sem exagerar sem viver nesse sono que puxa para a preguiça também não só psicológica mas espiritual tem que decidir despertar Existe uma voz de comando de Deus no nosso interior que nós devemos despertar muito do sono espiritual não somente psicológico Eu penso que hoje vivemos numa sociedade muito cômoda Penso, tenho certeza, né? As pessoas estão habituadas a fazer poucos esforços e poucos sacrifícios Isso faz com que as pessoas também vivam uma hipersônia espiritual As pessoas não conseguem ter iniciativa nem se motivar nem combater nem permanecer nem perseverar porque vem um sono que as adormece Mas existe uma voz de comando de Jesus, de Deus que pede para nós despertarmos porque a nossa vida não é para acabar aqui na Terra A nossa vida é para acender no céu E o interessante é que a luz nós devemos ter luz na consciência Eu penso que esses programas do Grito da Alma é para que traga luz seja manifesta luz com o conhecimento Porque quanto mais você conhece mais você é iluminado para saber como reagir e como reagir E por isso você deve realmente despertar a tua consciência despertar daquilo que a morte pode te arrancar E quando eu falo da morte é morte interior Muitas pessoas estão sem valores porque não têm vida espiritual Por que que hoje tem tanta violência tanta indiferença tanto individualismo Porque cada vez mais temos pessoas que não acreditam em Deus que não exercitam a sua vida espiritual que só vão aos domingos à missa mas não entendem não querem nem ter um encontro com Cristo mas querem só ter carros casas o melhor para a sua família mas esquecem que a nossa vida na Terra é passageira Então não sejamos como tolos Eu acho isso muito forte quando São Paulo diz Vê de cuidadosamente como andais Não sejam como tolos Vocês que receberam tanto com esses programas de gritos da alma não agora reajam como tolos como pessoas ignorantes que não sabem Realmente recolham aquilo que Deus permite-nos a mim ou Isaías ter-vos dado em todos esses programas para vocês usarem para estarem na luz na luz interior psicológica na luz física mas também na luz espiritual porque o nosso corpo e o nosso psicológico juntam forças para que nós despertemos desse sono de morte e sejamos filhos ressuscitados filhos de Deus Então agora Filhos ressuscitados Filhos de Deus Filhos de Deus Despertos para a vida Exatamente Isaías E agora penso que temos a nossa dinâmica que você já deu aí o palpite Sim Então eu quero que você possa acompanhar fica ligado aí nesse vídeo importante que vai te ajudar muito a respirar melhor e também a tratar o teu corpo todo com essa graça de uma boa respiração profunda Profunda Então olá eu sou irmã Kyria sou fisioterapeuta sou membro de vida da comunidade Sementes do Verbo com o Sagrado Alcarisma gostaria de agradecer irmã Miriam Isaías por mais uma vez estarmos juntos para falarmos um pouco sobre a nossa saúde e hoje em especial falando sobre um pouco dos distúrbios dos problemas do sono e também os problemas respiratórios Então mediante isso a fisioterapia ela vai ajudar também nesse contexto em alguns aspectos a nível respiratório e a fisioterapia de forma mais prática ela está para atuar na educação social na conscientização das pessoas na relação dessa importância do sono das suas funções também nesse impacto que pode ser negativo mas também positivo ao nível de fortalecimento respiratório de auxílio em todo esse contexto também vai nos ajudar a bem equilibrar o nosso corpo e a fortalecermos situações específicas ao nível de órgãos para podermos entrar nessa respiração mais saudável nesse processo também de sono mais saudável Então hoje nós vamos fazer três pequenos exercícios que vão nos ajudar nesse contexto mais preventivo porém também como tratamento ao nível respiratório A Laís vai nos demonstrar e nós vamos fazer o primeiro exercício Então eu puxo o ar pelo nariz e solto o ar pela boca e aqui eu não vou fazer bico mas eu vou deixar os lábios entreabertos Então puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca e quando nós vamos associar isso ao movimento nós colocamos os braços um pouco mais para frente isso mesmo e na inspiração nós vamos sempre fazer um movimento de puxar o ar e abrir os braços inspira bastante ok para por alguns segundos e depois eu retorno expirando murchando a barriga e voltando ao movimento então eu posso fazer isso sempre ao longo dos exercícios eu posso fazer três vezes ao longo do dia depois eu tenho mais um exercício que pode nos ajudar e eu faço três vezes esse e eu faço com outro movimento de levar os braços até o alto então da mesma forma eu começo nesse nível e eu inspiro o ar levo os braços até o alto segura alguns segundos e solta o ar devagar murchando bem a barriga isso muito bem e aqui eu posso repetir também três vezes outro exercício que nós podemos estar fazendo o exercício dividir a respiração em especial a inspiração em três tempos então ela inspira uma primeira vez outra segunda vez e uma última vez até o fim segura sustenta depois expira devagar então ela fracionando isso ela vai fortalecendo a musculatura do diafragma em especial e também ajudando a ganhar essa capacidade pulmonar e por fim nós também vamos ajudar os nossos pulmões a um nível mais agora não só de fortalecimento numa sequência inspiratória porém agora expiratória então ela vai respirar normalmente puxando o ar e aqui ela vai trabalhar a um nível mais de expiração e ela vai colocar em um recipiente com água 500 ml depois ela vai soprar nesse canudinho não puxando tá bom mas é pra soprar ela vai expirar então puxa o ar normal sopra até o momento que conseguir isso mesmo então ela pode estar fazendo esses três exercícios ao longo do seu dia pode começar a um nível mais tranquilo fazendo três vezes cada exercício mas à medida que você for ganhando capacidade pulmonar e fortalecendo bem os seus pulmões você pode continuar e aumentar as sessões e aí você pode fazer cinco vezes de cada um e por fim até mesmo dez vezes de cada exercício então muito obrigada por esse momento por essa oportunidade e de ajudar a cada um de vocês a bem fortalecer os nossos pulmões então muito obrigado irmã quíria nossa sempre quando a senhora participa nós aprendemos muito muito obrigado pelo seu dom partilhado com todos nós aprendemos a respirar aprendemos a viver aprendemos a estar mais com Deus então agradecemos a todos que nos assistiram a todos que puderam realmente aprender conosco por também tudo que é de Deus nós queremos transmitir para vocês tudo que Deus permitiu que nós tivéssemos com conhecimento de faculdade conhecimento científico espero que tenham entendido tudo e agora temos o nosso próximo programa exatamente você não pode perder na próxima sexta-feira o nosso último programa dessa temporada mas vai ser um programa muito alegre muito feliz muito vai ser sobre o senso de humor o senso de humor e as graças físicas emocionais sobre o sorriso então sorria muito que o próximo programa é para isso então Deus abençoe tenha uma boa noite Deus abençoe 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 Deus abençoe